O raio de um rato, o sol de um marão, no seu marão, no seu marão, que vem a panama, o sol de um serão, o sol de um serão, na minha vida, no seu marão, na minha vida. Música o carnaval talvez seja o único momento do ano único espaço e tempo onde a gente é pode pensar numa subversão da vida carnaval é tempo de alegria né celebrar alegria celebrar coisas boas e celebrar em bh ultimamente que a gente quer da cidade o que acontece em belo horizonte é é um fenômeno da educação musical que eu acho que vai ser discutido aí daqui a pouco por muito de mestrado de mestrado doutorado e harvard o que é isso a universidade americana é porque o que a gente faz o que as baterias né principalmente as baterias dos blocos maiores é é um fenômeno no sentido de que botar 400 pessoas 500 pessoas 300 pessoas tocando uma coisa junto é algo que não acontece no brasil em nenhum carnaval porque as baterias do rio de janeiro as baterias de são paulo salvador são todas baterias ensaiadas e baterias que é praticam durante o ano existe oficinas é quem tá tocando ali já tem alguma vivência musical mais elaborada faltou todos os ensaios está fora tem carteirinha né as baterias tem o salvador se se afilia né no bloco nessa tem carteirinha de filiação né eu sou filiado do do ilê né é e aqui em belo horizonte a gente faz uma coisa muito subversiva que é é de oferecer uma prática uma vivência uma experiência musical que não necessita de um conhecimento musical prévio e aí 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 aqui no horizonte nem se minas gerais tema tem muito cultura do maracatu do congado e no congado e maracatu se toca o abc um é e aí é é é pro é cada A gente conseguiu mudar disso, pra isso, que tem um buraquinho no meio, tem uma pausa, que no congado se toca, é como se fosse o mesmo ritmo, só que com um swingzinho diferente, né? E é um desafio que a gente tem nas baterias, né? A gente ficou uma mistura de tudo isso. Usando a Reine Minas pra dar aula de música, muito bom. Valeu, Léo. Esse ano também tem esse pé, ó. Legal. Chegou alguém no ensaio, no final do ensaio, ela tinha chegado pela primeira vez, no Agogô. Ela falou, aqui, mas eles não vão achar ruim, a gente tá tapando errado, não? Eu, eles quem? Eles, o povo? Aí eu, ah, o que é isso? A mulher, ela chegou preocupada, assim, porque ela via que o negócio não tava perfeito, né? Eu falei, não, não tem eles, não. Eles é a gente, tem eles. Existe eles, eles é você. É, tudo junto. É, e aí... Porque tem essa coisa de equilibrar também, a coisa do... Tem muita crítica também ao Carnaval daqui, porque não é... As baterias não tocam a coisa perfeita, né? É, mas enfim, acho que a ideia nossa nem é essa, né? É a gente fazer a experiência musical acontecer de uma forma que agregue pessoas e alegrias e tal, e... E não separar, assim, a bateria apresenta a música para o público, né? Por isso que não tem corda, não tem... Não é um show. É todo mundo fazendo junto, assim. Quanto mais pessoas que não tocam certo, quanto mais pessoas que estão chegando na primeira vez e estiverem ali, melhor. Lá... Vamos bailar... Lá... Vamos bailar... Lá... Vamos bailar... O que é importante ter dito para encerrar o programa? Encerrar o programa. O que é o carnaval de BH? Por que se fala o carnaval de BH e não se fala só o carnaval? Porque tem uma coisa, uma ideia que não se definiu ainda o que é isso. Mas tem alguns princípios. A gente faz um carnaval sem cordão. A gente faz um carnaval que tem um cunho político. Das pessoas estarem na rua tocando e ocupando o espaço público. Inclusive porque isso surge. O carnaval ressurge. Numa época onde o poder público estava querendo privar a população de ocupar as ruas. De poder vivenciar e usufruir da cidade. O grande mote do carnaval de BH é a rua mesmo. Por isso que os blocos de rua, que é o que a gente mais participa, tiveram essa notoriedade. O que é o carnaval de BH, que é o carnaval de BH, que é o carnaval de BH. O que é o carnaval de BH, que é o carnaval de BH. O que é o carnaval de BH, que é o carnaval de BH.